Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um superaquecimento que rolou na IBM e atrapalhou a internet brasileira, um dono de PlayStation 5 que tacou o console no triturador e hackers que vazaram os dados da Embraer. Agora deixa aquele like bacana e se inscreve no canal pra gente acompanhar juntos as novidades de tecnologia. Esta edição do Hoje no Tecmundo é um oferecimento de Oi Fibra. Quer saber como a fibra ótica pode mudar a sua vida e acelerar todos os seus momentos? Fique ligado porque vamos mostrar isso ainda nesta edição. A intenção dos influenciadores nem sempre é tão boa assim. Para youtubers como Captain Crunch, o objetivo é só jogar o PlayStation 5 em uma trituradora industrial pra ver o que acontece. Foi exatamente isso que ele fez em um de seus vídeos mais recentes logo após receber o console em sua casa. O youtuber já é conhecido por destruir vários outros aparelhos, incluindo smartphones, computadores e outros consoles. Brincadeiras à parte, muitas pessoas comentaram no vídeo que teria sido mais proveitoso doar o console para um hospital infantil do que destruí-lo sem muito propósito. O desgosto de quem assistiu o vídeo é ainda mais aparente quando vemos que ele conta com quatro vezes mais desaprovação do que curtidas no YouTube. Você sabia que em eventos de compras como a Black Friday e Natal existem ofertas muito boas que acabam rapidinho? E você sabe como não perder essas ofertas além de ter o dedo rápido no gatilho? Uma internet veloz e robusta. A Oi Fibra quer te ajudar nisso e está oferecendo um pacote de 500 MB de download e 250 MB de upload por R$ 149,90 por mês, mais HBO Go por seis meses para você e todo mundo na sua casa ficar conectado ao mesmo tempo. Curtiu? Você encontra mais informações no link aqui embaixo. E os hackers que atacaram os arquivos da Embraer na semana passada começaram a vazar algum dos arquivos privados da empresa após a terceira maior fabricante de aviões do mundo ter se recusado a pagar o resgate exigido pelo grupo. Os dados obtidos pelo site, após o conglomerado brasileiro ter optado por restaurar os sistemas de backup sem pagar o resgate, foram compartilhados em um site hospedado na Dark Web, administrado pelos autores da disseminação do HansonX ou Defray777, ransomware também responsável pela invasão do STJ em Brasília no mês passado. Baixados pelos IDNET, os dados revelam amostras de registros de funcionários, contratos comerciais, fotos de simulações de voo, além do código-fonte que permite atestar a autenticidade das informações e sua origem nos servidores da Embraer, que não reconheceu na semana passada nem a presença do ransomware nem o roubo de dados. E num comunicado à imprensa, a empresa reportou o acesso a apenas um ambiente, com impacto temporário em algumas operações. A Embraer ainda não se manifestou sobre o caso. A Mondial, fabricante brasileira de eletrodomésticos portáteis, anunciou no último domingo a compra da fábrica da Sony, localizada na Zona Franca de Manaus. A troca do controle de operações da fábrica está prevista para o próximo dia 1º de fevereiro. Conforme informações da Mondial divulgadas no site da Folha, a área de 55 mil metros quadrados e 27 mil metros quadrados de construção irá receber investimentos em diversos segmentos que permitam que o local possa ser utilizado na fabricação de novas linhas de produtos da empresa brasileira. Com a compra, a empresa de Barueri, de São Paulo, assume todas as estruturas produtivas, laboratórios de análise, salas de testes, linhas de montagem, armazenamento, fabricação de moldes e toda a capacidade instalada pela antiga proprietária japonesa. Em setembro passado, a Sony havia anunciado que deixaria o Brasil em 2021, o que está se concretizando com a venda de sua unidade em Manaus. No entanto, as divisões de games, soluções profissionais, cinema e música da Sony continuarão em operação aqui no Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o rompimento de uma canalização que abastece de água as torres de resfriamento no Data Center, que hospeda a IBM Cloud, SAO01, causou a elevação de temperatura de servidores e de equipamentos de armazenamento de dados, dando origem a instabilidades de conexão e afetando também a internet brasileira, já que muitas empresas dependem dos serviços desta nuvem. Amazon Web Services, Caixa, Itaú, Vivo, Correios, Banco Inter, Tim, Nubank, Mercado Livre, WhatsApp, Free Fire e até a Polícia Federal Brasileira sentem os efeitos do incidente, que por enquanto não tem hora definida para ser resolvido. Diversos boletins já foram divulgados pela IBM com intervalos de 30 a 60 minutos, informando o cliente sobre o andamento da situação. A fratura já foi consertada e a água de reposição está chegando ao local para reabastecer os tanques. Com base nas temperaturas elevadas atuais e sustentadas, a suíte SAO01 Server Room 01 será desenergizada para reduzir a carga e mitigar o aumento da temperatura. Os fatos ainda estão acontecendo, então acompanhe a notícia aqui embaixo para mais atualizações. Serviços da Caixa Econômica Federal acessados via aplicativo estão fora do ar nesta segunda-feira. De acordo com o site DownDetector, os problemas começaram a ser registrados ao longo da manhã e atingiram um pico por volta do meio-dia. A maior parte das reclamações são registradas na região sul e sudeste do país, mas todo o mapa apresenta certa quantidade de queixas sobre os serviços. Clientes alegam não conseguir acessar a conta no banco para realizar transações, enquanto usuários do Caixa Tem não conseguem consultar os seus benefícios. O problema está afetando tanto os acessos via celular quanto desktop. A Caixa ainda não se manifestou oficialmente sobre o problema, mas provavelmente tem relação com o superaquecimento da IBM e a queda do AWS. E aconteceu na história da tecnologia. Em 7 de dezembro de 1999, a Record Industry Association of America processou o serviço de compartilhamento de arquivos peer-to-peer Napster, alegando violação de direitos autorais por permitir que os usuários baixem músicas protegidas por direitos autorais gratuitamente. A organização acabaria ganhando liminares contra o Napster, forçando o serviço a suspender as operações e, eventualmente, declarando falência. No final, a instituição e seus membros fecharam o acordo com os financiadores do Napster por centenas de milhões de dólares. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo da segunda-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre, no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio das plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com um podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã!